Bom, queria agradecer primeiramente ao convite para essa fala aqui, em nome da Tânia, presidente Washington, vou falar aqui um pouco hoje sobre a minha jornada no mestrado lá no IHE, Delft, na Holanda, e foi uma bolsa que também foi subsidiada pelo Rotary Club do Brasil Norte, então desde já meu agradecimento por todo o apoio que vocês me deram ao longo desse período, um agradecimento especial ao Chico, que está aqui hoje, por todo o suporte na etapa inicial, de entender um pouco como funcionava a bolsa e todos os requisitos. A ideia hoje não é entrar tanto em tecnicidades de como foi o curso em si, as matérias que eu fiz, mas tentar ilustrar um pouco a experiência e tentar trazer um pouco da importância de como e o que é o IHE, principalmente, que tem poucas pessoas que ainda conhecem esse instituto. Então, aqui só um pequeno resumo, meu nome é Leonardo Nazaré, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em 2015, trabalho com saneamento há nove anos, sou especialista em sistemas condominais de esgoto, para quem é de Brasília, acredito que grande parte da reunião é de Brasília, sistemas condominais é a metodologia que a KSB implementa no saneamento em Brasília desde 1991, coincidentemente o ano do meu nascimento, então todo saneamento de Brasília é feito utilizando essa metodologia, que é uma metodologia que surgiu no Brasil, no Nordeste do Brasil. Eu atuo como consultor do BID, e agora sou mestre em Água e Desenvolvimento Sustentável pelo IHE Delft, na Holanda. Bom, é um breve histórico sobre o IHE, Instituto for Order Education, por que ele surgiu, quais são as propostas e o objetivo dele. Então, é um instituto bem antigo, talvez um dos institutos mais antigos que é focado em educação para essa parte de recursos hídricos e saneamento. Ele surgiu em 1957, com um curso de pós-graduação para profissionais que vieram de países em desenvolvimento aprender com a experiência holandesa. Então, essa aí já dá uma boa dica de qual é o objetivo deles, eles atuam muito formando profissionais de países em desenvolvimento, isso é uma coisa bem interessante. Em 76, o instituto foi renomeado para International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, que seria basicamente um instituto internacional de estudos de engenharia ambiental e a parte de hidráulica também. Em 2003, a Unesco entrou como um dos principais apoiadores do instituto, inclusive o nome dele mudou por um período, para a Unesco e a HE, então as operações eram majoritariamente financiadas pelo Unesco. Em 2017, a Unesco não é que parou de financiar, mas ela saiu um pouco de plano, então hoje em dia eles possuem outras fontes de financiamento, que não só a Unesco. O próprio governo da Holanda tem uma força bem grande, eles apoiam bastante lá, mas a Unesco continua financiando agora como um instituto de categoria 2, assim chamado. E atualmente ela é a maior instituição internacional de pós-graduação para essa área de recursos hídricos. Então todas as pós-graduações que ela tem são voltadas para questões envolvendo água e recursos hídricos. Então são profissionais de saneamento, profissionais que trabalham com a questão de irrigação, agora mudanças climáticas está muito forte, controle de enchentes. Todos esses estudos, ou profissionais que trabalham em minas de extração de algum recurso natural, que precisam entender um pouco sobre essa parte de recursos hídricos e fazer algum tipo de atuação nessa área. Então hoje em dia ele é o maior do mundo. Bom, sobre o IHI, lá eles têm programas de pós-graduação, então dentro disso são mestrados e doutorados. O doutorado lá não é somente no IHI, eles têm uma parceria com a TU DELT, que é uma universidade grande lá, porque eles não são uma universidade. Então eles precisam de uma universidade para poder formar doutores. Então eles têm esses mestrados e doutorados em gestão de recursos hídricos, engenharia sanitária e outras áreas afins e relacionadas a essa área de água e saneamento. Como eu disse, uma parte bem importante, o foco deles é em países em desenvolvimento. Então a formação dos profissionais, eles tanto selecionam profissionais que vêm de países em desenvolvimento, e eu vou dar uns números aqui bem impressionantes sobre isso, e eles ensinam técnicas, tecnologias, metodologias que podem ser aplicadas nesses países em desenvolvimento. Então os profissionais são formados lá, e a ideia é que eles retornem para aplicar essas soluções nas suas comunidades locais. Então aqui um pouco do impacto global do Instituto. São mais de 25 mil profissionais formados ao longo da história, e o mais interessante é que eles são de mais de 190 países. Então para quem sabe, a ONU hoje em dia tem um total de 193 países no mundo. Então basicamente eles formaram já profissionais de todos os países do mundo, de todos os continentes, então tem muita, muita gente da África, Ásia e América Latina, que vai estudar lá e acaba retornando e trabalhando com essa parte de gestão de recursos hídricos e saneamento nos seus países. Vou falar um pouco aqui sobre a minha turma de mestrado, foi a turma do ano 2023 e 2024, e explicar também um pouco sobre a lógica de como funcionam os programas de mestrado. O programa é dividido em dois, basicamente, então a gente tem um programa que é o Água e Desenvolvimento Sustentável, que é o mestrado em Água e Desenvolvimento Sustentável, foi o que eu fiz, que é um programa de 12 meses, então ao todo nós temos 8 meses de aula, e 3 meses e um pouquinho mais para o desenvolvimento da tese de mestrado. E eles têm um outro programa, que é um programa de 18 meses, que é mais voltado para pesquisa nessa área de Água e Desenvolvimento, então ele não é tão prático, basicamente eles têm os mesmos números de aula que a gente, a carga horária é mais ou menos a mesma, com alguns módulos a mais, só que eles estendem o período da tese, então ao invés de 3 meses, eles acabam tendo quase 9 meses para desenvolver a tese, e aí já é uma tese que já é uma pesquisa mesmo, então você precisa se aprofundar um pouco mais no desenvolvimento dela. E uma coisa muito interessante lá, pelo menos para mim, uma coisa que eu estava buscando e não encontrava aqui no Brasil, é que eles têm um currículo muito flexível, então lá eu faço esse mestrado, como tem o nome ali em cima, que é em Água e Desenvolvimento Sustentável, mas eu escolho a minha área de foco, então eles têm matérias que são relacionadas a saneamento, matérias mais voltadas para a área de meio ambiente e recursos hídricos, matérias mais relacionadas à área de gestão e governança, que foi inclusive a que eu escolhi para focar mais, matérias de inovação digital, hidroinformática, agora eles possuem bastante matérias sobre mudanças climáticas e o impacto delas, e o mais interessante é que você escolhe a sua área de foco, mas você não fica preso a área, então por exemplo, como eu disse, eu foquei na gestão e governança, mas você tem uma ou duas matérias que você pode fazer em outras áreas, na verdade você tem total liberdade, se você quiser fazer uma matéria em cada área, tudo bem, só que no diploma não vem escrito que você teve uma área de foco, você vai ser um profissional mais generalista, por assim dizer, eu como eu buscava a área de foco em gestão e governança, eu acabei fazendo uma matéria na área de saneamento, que já é uma área que eu já tenho um pouco mais de experiência, mas eu queria me aprofundar em um tema específico, e também fiz uma matéria na área de inovação digital e hidroinformática, que também tem um pouco de relação com o que eu venho trabalhado, aqui no Brasil e na América Latina. Mas é bem interessante essa questão de deixar o estudante escolher as matérias, porque acaba que você tem, às vezes você está em uma área de gestão e governança, mas no meu módulo o tema não me interessava muito, então eu podia buscar em outro módulo algum tema que me interessasse muito, isso é uma coisa bem legal lá do IHU. E somente nessa turma que eu fiz parte, eram 120 estudantes de mestrado de 47 países diferentes. Então, essa foto aqui, ela retrata bem o que é o mestrado no IHU, é a experiência de você poder conviver, trabalhar lado a lado com pessoas de países diversos. Então, a gente tem culturas completamente diferentes, costumes totalmente diferentes, um entendimento de realidades diferentes. Então, uma coisa que para mim foi o que mais me trouxe aprendizado lá, sem contar a parte do mestrado em si, é você poder entender as realidades de outros continentes, de outros países. Então, às vezes, os problemas que nós temos aqui no Brasil, relacionados à água e saneamento, por mais que a gente tenha problemas e dificuldades, desafios ainda pela frente, se a gente vai para países da África, alguns países da África, a gente começa a entender que eles têm um problema muito maior. Então, você tem que até mudar um pouco a sua forma de pensar, porque o que a gente está querendo implantar aqui, não dá para ser implantado lá exatamente igual, a mesma técnica, a mesma metodologia, você tem que se adaptar, você tem que superar esses desafios primários para poder alcançar a universalização da água e do saneamento. Então, para mim, de longe, essa é a maior diferença e a maior vantagem que o IHE tem sobre os outros institutos de ensino. Então, é um intercâmbio cultural e de experiência que é até difícil de explicar. Bom, como eu disse, eu não vou entrar tanto na parte técnica, eu quero mais me ilustrar para vocês, até para vocês entenderem um pouco e verem como foi esse meu ano lá e como é o mestrado do IHE. Então, alguns tópicos que eu posso separar aqui que foram importantes. Essa parte que eu já falei um pouco sobre conhecer novas pessoas e realidades diferentes. Uma parte muito interessante que são os estudos de trabalho em grupo. Vou me aprofundar um pouco mais nisso. E também a parte dos trabalhos práticos, visitas de campo, que também é uma coisa que enriquece muito o currículo. Você não fica preso somente a um currículo teórico. Então, você tem realmente essa experiência de ir para campo e conhecer como as coisas funcionam lá em diversos países da Europa. Então, aqui um pouco sobre como é, qual é a experiência, por que conhecer novas pessoas, novas realidades foi tão importante para mim. Estou ilustrando isso aqui com os meus dois colegas de apartamento lá. Então, também já vou fazer um paralelo e explicar um pouco a bolsa do Rota, porque ela cobre não só os custos para o estudo, mas elas também dão esse auxílio para o aluguel do apartamento. Então, são apartamentos que você pode escolher. Tem apartamento individual, em duplas, em trio. Eu peguei um apartamento para discutir com mais duas pessoas. E esses são os meus colegas. Então, à esquerda tem o Peter, que é da Uganda, um engenheiro civil também, assim como eu. E à direita é o Jafar, que é da Nigéria. Ele é um engenheiro geólogo, que trabalha um pouco na área de mineração. E ele estava lá estudando também um pouco para entender sobre a parte de recursos hídricos. E a foto da esquerda é o nosso primeiro dia, quando a gente chegou. Primeira vez que a gente chegou lá no Instituto para fazer a nossa cadastro, pegar o cartão e tudo mais. E à direita é o último dia, o dia da nossa graduação. Então, foi uma experiência muito marcante de poder dividir o apartamento com eles. São pessoas excepcionais que agregaram que, para quem já morou fora, já foi fazer algum mestrado, algum tipo de estudo fora, sabe que tem momentos que são bem difíceis. E era bem bom porque eu tinha o apoio deles lá. A gente podia contar um com o outro. Foi uma experiência bem marcante, essa parte desse intercâmbio mesmo, cultural e conhecer novas pessoas. Aqui, talvez, um dos aspectos que mais me marcou, o programa lá, é esse caráter bem coletivo. Eu segui, como eu disse, o perfil de gestão e governança. Essa era a minha área de foco. Então, eu quase não tive provas. Foram raras as provas que eu tive, de provas teóricas mesmo. Mas eu tinha muitos debates, apresentações em grupo, estudos de caso. Então, a gente mergulhava em um estudo de caso, por exemplo, em Gana, e tinha que resolver o problema que eles têm lá. e esse problema já foi resolvido, porque ele era um problema, não sei, eles apresentavam para a gente o problema de 2010 e você tinha que vir com uma solução. E eles tinham a solução que foi aplicada já, então, fazer uma comparação com a sua solução, da sua solução com a solução que foi realmente aplicada. Então, era muito interessante esse aspecto coletivo dos estudos. Uma coisa bem interessante é que não são somente engenheiros lá, então, tinha bastante biólogo, na minha parte de gestão e governança tinham até profissionais de relações internacionais, de direito. Então, é uma coisa muito legal, porque eles conseguem trazer para a prática algo que vai acontecer na sua vida profissional. Eu já tinha um pouco de experiência profissional quando eu fui, já estava trabalhando há oito anos, mas tem pessoas que não tiveram ainda, e elas vão para essa área de gestão e governança, e elas não têm nenhum tipo de prática de como é lidar com profissionais de áreas diferentes, ou de pessoas de culturas diferentes que têm um entendimento diferente sobre o problema. Então, isso, para mim, foi de longe o que mais me trouxe desafios, por um lado, mas também que mais enriqueceu a minha forma de trabalhar. Aqui, se eu não me engano, esse foi o primeiro trabalho em grupo que a gente teve que fazer. Então, como vocês podem ver, tem pessoas de diversos países, de culturas completamente diferentes e entender um pouco da realidade dos locais onde eles vieram e como eles têm essa visão para solucionar. O mesmo problema que você tem para solucionar, mas, às vezes, são visões diferentes. Então, você tem que saber pesar bem, saber escutar o que eles têm a dizer, também propor coisas que vão em linha com o que eles estavam pensando. Essa, para mim, foi, com certeza, foi o aspecto mais interessante da parte técnica e teórica do curso. É como você tem que aprender a lidar com pessoas de áreas diferentes. Também, esse importante aspecto prático do curso. Então, não eram só aulas. Como eu disse, você tem toda a flexibilidade para escolher os módulos. E, durante os módulos, existem várias visitas de campo. Então, eu visitei estações de tratamento de esgoto, visitei companhias de água, que lá eles chamam de waterboards. As companhias de água lá têm uma característica completamente diferente na Holanda. É como se fosse um misto de um órgão estatal com alguma característica de empresas, de poder... Como eu posso dizer? É um misto de estatal e privada. É diferente de uma PPP como a gente tem aqui no Brasil. É um conceito um pouco diferente porque eles têm eleições para o board de água. Então, é uma coisa bem interessante, principalmente porque a Holanda depende muito dessa gestão de recursos hídricos. 60% do território deles está embaixo do limão do mar. Então, não é só uma questão técnica, por assim dizer. Tem um componente técnico muito forte, mas também tem um componente político e de interesse público que gera toda essa decisão pela gestão dos recursos hídricos. Então, eu tive várias visitas para entender como eu estava fazendo a parte de governança. Eu tinha muitas visitas para esses boards para entender como eles funcionam, como eles tomam decisões em determinados casos. Então, foi algo bem interessante. E essas fotos elas ilustram o trabalho de campo que a gente teve. A gente passou duas semanas na França lá. Então, também com todo isso já faz parte da bolsa que o Rotary nos auxilia no mestrado. Já está incluído essa viagem de campo. Então, nós somos divididos em pequenos grupos e eram cinco cidades na França, cada uma em uma área de foco diferente. Você podia escolher a área que mais você tem interesse. Eu fui para Nantes. essas fotos são no estado na província de Nantes e a gente foi visitar um sistema em situ de saneamento que basicamente para quem não é da área de saneamento são fossas sépticas ou reatores anaeróbicos sequenciais. São essas tecnologias em situ no saneamento. Diferente da rede de coleta de esgoto você coleta e trata o esgoto no local através de um tratamento descentralizado ou mesmo individual. Então, foi bem interessante por dois aspectos. Um, de saber que a França também utiliza esse tipo de tecnologia que a gente utiliza aqui no Brasil principalmente em áreas rurais ou áreas superurbanas que não são tão adensadas mas também ver um país onde eles têm problemas na operação na gestão muito parecidos com o Brasil. Como eu disse a Holanda ela é um pouco um ponto fora da curva porque eles dependem tanto dessa parte que eles são muito bons nisso. Então, as visitas para estações de tratamento na Holanda acaba que você está muito fora da realidade do que é aqui no Brasil. Então, é bom porque você vê como pode ser feito mas ao mesmo tempo é difícil de você fazer um link direto. Já na França não, era uma realidade muito mais próxima isso foi bem interessante de ver e entender que a gente compartilha dos mesmos problemas eles estão um pouco mais avançados que a gente mas a América Latina e o Brasil em geral estão bem próximos nesse quesito de saneamento em áreas rurais do que a França. Também lá a gente teve todo o suporte do Rotary Club local nós tivemos vários encontros e apresentações para o Rotary Club várias atividades de educação infantil então aqui foi um dos encontros que a gente nós nos reunimos cada estudante possui um um host lá e ele é responsável por receber a gente e fazer um pouco do intercâmbio cultural para a gente entender um pouco melhor a Holanda e esse aqui foi um encontro que estavam todos os hosts e todos os bolsistas do Rotary então o Rotary Club ele tem uma participação significante nos alunos que estão lá no IH para essa turma de 2023-2024 eram 15 estudantes patrocinados pelo Rotary do mundo inteiro e de 4 países diferentes então tinha de 9 países diferentes e de 4 continentes tinham estudantes da África América do Sul Ásia e Europa e aqui é no dia da graduação vocês podem ver à direita está o reitor do IHE e ele quase no meio está o governador do Rotary da Holanda então é bem interessante que eles são bem próximos eles têm uma uma certa força dentro do IHE até para um contato mais direto com o reitor inclusive tem alguma dúvida? não ouviu um barulho que eu achei que tinha alguém perguntando então Tânia fecha o microfone Tânia tá sim bom então um pouco aqui outra experiência que eu tive durante o desenvolvimento da minha tese do mestrado eu fui convidado para apresentar em uma conferência internacional então à esquerda estou eu e o meu supervisor da tese professor Hans ele me convidou para participar de uma conferência que era na divisa entre a Holanda e a Bélgica um congresso bem interessante aqui está o dia da minha apresentação lá foi uma experiência muito boa porque eu pude levar também para uma conferência que tinha muitos estudos práticos um estudo que eu fiz para a tese do meu mestrado e aqui um pouco de outras atividades porque como vocês imaginam eu estou lá então a gente não vai ficar só estudando então também tem essa parte bem interessante à esquerda o campeonato de futebol do IHE eram vários times como vocês podem ver a gente foi campeão está o troféu na mão do Walter o peruano então como eu disse esse intercâmbio cultural é bem interessante então eu tive a gente praticou bastante esporte tem os fins de semana livre para você poder passear as duas fotos já são no verão que é mais ou menos quando a gente tem mais vontade de sair de casa porque lá chove muito e é muito frio durante o inverno então essas atividades também são bem interessantes para conhecer um pouco melhor sobre o país e sobre outras culturas aqui é o camping nesse caso foi na conferência que eu fui apresentar com o meu supervisor a gente alugou um camping para ficar nessa cidade que não era exatamente em Delft onde eu estudei ilustrando aqui também um pouco como é Delft que é uma cidade muito interessante é uma cidade histórica para quem for para a Holanda vale muito a pena visitar ela fica entre Aia e Rotterdam então ela fica a 15 minutos de trem de Aia e 10 minutos de trem de Rotterdam é uma cidade bem localizada bem pequena mas muito bonita na foto da esquerda vocês podem ver ela tem esses canais bem pequenos e os prédios históricos assim são são bem bonitos tem um pouco de algumas outras fotos lá já encaminhando aqui para o final da apresentação aqui também aí era no inverno ainda mas estava bem bem bonito algumas fotos de Amsterdã então tem toda essa diferença cultural questão das bicicletas para quem vai para lá vai só indo para lá para entender como é isso não precisar de carro para se locomover é uma coisa bem bem interessante e aqui é uma atividade extra que foi uma grata surpresa também proporcionada pelo Rotterdam indiretamente esse aí sou eu aprendendo a fazer joias e à direita está o Eric que era o meu host do Rotterdam foi ele que me recebeu ele é um joalheiro bem premiado bem famoso e eu estava conversando com ele sobre meu namoro e ah não estou pensando em propor a minha namorada em casamento e ele falou então eu vou te ensinar a fazer aliança e à esquerda sou eu fabricando a aliança que está na minha mão à direita e isso aí acabou que se transformou num pedido de casamento então ela foi me visitar lá e eu graças ao Rotterdam diretamente e diretamente eu pude fazer essa essa surpresa aí para ela bom é um pouquinho da vida pós-mestrado eu acabei de chegar tem um pouco mais de um mês mas eu já estou encaminhando aí profissionalmente tentando retomar os trabalhos e galgar novas posições então antes de chegar um pouco por causa da minha proposta da tese eu fiz algumas publicações no LinkedIn falando sobre o assunto então eu fui convidado para apoiar uma proposta de uma das empresas que está concorrendo para a atualização do Atlas de Insaneamento um estudo que é feito pela Ana se não me engano a cada quatro anos ou cinco anos então eu estou justamente aplicando essa metodologia que eu estudei durante a tese nessa proposta que é uma metodologia que utiliza dados espaciais para suprir um pouco da pauta de dados demográficos então eu já estou aí trabalhando junto com essa empresa para essa proposta estou trabalhando no plano de investimento de saneamento da República Dominicana e também tem bastante a ver com o que eu fiz durante a minha tese estou desenvolvendo estudo demográfico e análise de custo da implantação de sistemas de esgoto e também estou desenvolvendo aplicações que eu já desenvolvi antes de eu ir e durante enquanto eu estava lá eu tive que dar esse intervalo de tempo mas são aplicações tanto para esses estudos demográficos quanto projetos de saneamento então são eu tenho uma iniciativa chamada sanehub.org é um site e lá a gente desenvolve softwares open source e cursos gratuitos tanto para usar esses softwares que a gente desenvolve quanto outros voltados justamente para essa parte de saneamento então agora eu estou mudando um pouco a vertente trazendo um pouco dessa parte de estudos demográficos usando os dados populacionais que foram os dados que eu estudei durante a tese voltados para essa área de saneamento bom basicamente é isso como eu disse eu não quis trazer nada muito técnico mas trazer um pouco mais da experiência e tentar ilustrar um pouco de como foi lá e também dar uma mensagem importante que é tentar levar para mais gente um pouco do que é o IHE do como é importante a gente ter o apoio do Rotary para outros bolsistas poderem fazer o curso lá então uma notícia não tão boa é que o número de alunos desse ano caiu bastante foi de 120 como eu apresentei para vocês para 84 parte disso por falta de bolsas justamente provavelmente o Rotary está mandando o mesmo número de alunos mas outras bolsas acabaram mandando menos alunos esse ano e como eu disse são alunos de países em desenvolvimento então é bem importante as bolsas são essenciais porque pense que para passar um ano morando fora além da mensalidade que é cara bancar todo esse ano que você está vivendo lá aluguel comida então assim por isso que eu tenho muito a agradecer para o Rotary fico muito feliz por todo o apoio que o Chico me deu desde o começo que a Tânia o Washington então foi realmente foi muito importante para mim foi de longe o ano mais interessante e desafiador da minha vida até hoje e pretendo agora poder contribuir com todos os conhecimentos que eu tive lá contribuir de novo aqui no Brasil e somente o último disclaimer aqui é que agora o noivado lá acabou virando um casamento então tem exatas uma semana que eu e a Maria Luísa estamos casados e eu estou com minha aliança aqui para provar então de novo acho que o Rotary tem um pouco de parte nesse pedido de casamento talvez se eu não tivesse ido eu não ia ter acelerado tanto porque quando você fica um ano morando longe você quer acelerar um pouco as coisas então é basicamente isso obrigado pela atenção de todos eu quero falar para você que no ano que você foi eu era presidente mas hoje o Afonso Gomite que é o presidente do nosso clube ele não está ele está em Portugal mas ele passou uma mensagem para a gente para dizer que o clube está satisfeito com você com essa apresentação que você fez para a gente a gente viu aqui agora neste momento que foi proveitoso para você e estamos orgulhosos de você esperando que você possa vir a Brasília e passar um pouquinho da sua experiência na parte de saneamento aqui em Brasília muitas águas proviais aqui inunda nossa Brasília e quem sabe a sua ideia os seus estudos possam trazer um pouquinho de conhecimento àqueles que prezem a melhoria do nosso campo aqui de Brasília olha só fiquei feliz também de saber que o Brasília Norte já padrilhou este casamento só precisamos conhecer a noiva parabéns para você dar um abraço à noiva diz para ela que queremos conhecê-la e que erra agora neste momento como esposa e quando tiver a Brasília nos visite eu queria saber que você disse que já está implantando aquilo que você fez lá aqui no Brasil aonde é mesmo que você está implantando bom estou implementando um pouco do que eu estudei lá na tese principalmente para esse estudo para atualizar o atlas de saneamento da ANA então tem uma proposta de uma das empresas que está concorrendo é uma licitação então eu estou apoiando nessa proposta dessa empresa e também no estudo que eu estou fazendo para a República Dominicana que é o estudo de custos de investimento para saneamento nacional lá e aí vai um pouco do que eu desenvolvi na tese que é essa parte de estudos demográficos e voltados para o saneamento mas também a parte de custos que foi um dos focos do meu estudo de governança e gestão eu tive matérias específicas sobre o aspecto financeiro do saneamento e todas as possibilidades de financiamento no mundo então bancos multilaterais tipos de doações empréstimos todo esse arcabouço financeiro eu estudei lá e agora estou aplicando nesse estudo também para a República Dominicana espero poder aplicar no da Ana caso a empresa seja que eu estou apoiando seja a vencedora da licitação nós agradecemos o Chico também que na época que você foi ele nos apoiou o nosso governador da época também que foi o host do nosso clube e agora você quer deixar a palavra deixamos aí a palavra com o Chico só para dizer para você Leonardo que este clube o Rota de Clube Brasília Norte que na época tinha a Tânia como presidente e tinha o governador Washington que é desse clube também conduzindo todos todo o distrito ele ambos foram fundamentais nesse processo de investimento de 32 mil dólares na sua cabecinha eu gostaria de esclarecer para todos que esses 32 mil dólares na cabecinha do Leonardo é nada absolutamente nada porque os resultados que ele está trazendo já agora e vai trazer pelo menos por 10 anos se não 15 se não 20 se não 30 a partir desses 32 mil dólares serão resultados fantásticos maravilhosos cujo lucro entre aspas é muito maior do que simplesmente 32 mil dólares então é pra mim Washington Tânia em Rotary Club Brasília Norte é o investimento mais fantástico que nós podemos fazer quando nós falamos em serviços rotais eu deixo aqui meus parabéns por tudo isso que tu falasse não vai ser a única fala que tu vais fazer tu sabe que eu sou uma pessoa que fica incomodando todos os alunos e pra justamente promover porque isso é preciso como tu mesmo falasse é preciso fazer investir em cima de cabecinhas pra se ter mais pessoas porque que todos saibam por menos que tenha sido dito a palavra paz tudo isso que foi que é feito gera paz no seu íntimo muito obrigado a todos parabéns pro Oslo pro Brasília pro Brasília Norte e pra Tânia que tá aí muito bom parabéns parabéns Leonardo alemão irmão . Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti